Música Vale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal e todas as nossas expectativas para a Gamescom Sim galera, iremos falar sobre tudo o que deve rolar no evento, mas algumas novidades que devem ser liberadas Porque a Konami já anunciou em seu site oficial toda a sua programação para o evento Então fica ligado até o final do vídeo caso você queira saber de tudo o que terá lá, todas as novidades, todas as informações Então fica ligado até o final do vídeo que o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, vai ser só para nós discutirmos um pouquinho mais do que deve rolar nesse evento Bom pessoal, lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve no canal caso você seja novo para não perder mais nenhuma informação Sobre o PES 2020 e também nem sobre o FIFA 20, beleza? Quer ficar por dentro de tudo sobre o mundo dos games? Então se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho e bora começar o vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, como vocês sabem já rolou o E3, já rolou a tour que estaria rolando aqui no Brasil que é a GameXP E agora só falta a Gamescom Para quem não sabe, no próximo dia 20 de agosto, daqui a 3 dias estará se iniciando a Gamescom lá na Alemanha Onde é um evento sim de games, como o próprio nome já fala Onde diversas empresas que produzem games, produtoras e jogos irão comparecer ao evento com seus novos lançamentos E é claro que o PES também será um desses E a Konami já anunciou em seu site oficial toda a sua programação para o evento É claro que não importa nem um pouco o que a Konami vai falar que não seja relacionado ao PES E iremos falar sobre tudo que deve rolar quanto ao PES 2020 sobre o Pro Evolution Soccer Que eu tenho certeza que eles aproveitaram esse evento para soltar as últimas informações sobre o game Lembrando que o jogo faltou menos de duas semanas Não, é, faltou um pouco mais, faltou menos de três semanas para ser liberado Para ser lançado oficialmente, que sairá no dia 10 de setembro Então falta um pouco de tempo ainda né pessoal Então sim, a Gamescom estará rolando no dia 20 Será o último evento, a última chance que eles terão para soltar todas as informações Em questão de novidades e informações no geral Então o que deve acontecer Manoel? Porque sim, a Konami já anunciou os seus detalhes para o evento que estará rolando Porque no site oficial da Konami né pessoal Que estará aqui no primeiro link na descrição A empresa detalhou cada item do que sim estará em seu stand lá na Gamescom 2019 Bom, a nota oficial diz o seguinte Abre aspas Após o lançamento da demo no final de julho Os fãs de PES terão a oportunidade de colocar as mãos na nova e mais recente versão do Wii Football PES 2020 E jogar partidas individuais e cooperativas no stand de consumo da Konami Que será o Hall 9 B30 Os jogadores também terão a chance de participar de uma competição exclusiva da Gamescom Em uma área dedicada ao Match Day Os adeptos podem escolher entre o Schalke 04 e também o Bayern de Munique E apoiar é claro a sua equipe para se tornar o vencedor diário Todos os jogos disputados durante o dia serão adicionados a uma pontuação geral acumulativa E estarão sim disponíveis a prêmios diários Tais como bilhetes VIPs e também para os jogos em casa do Schalke 04 e também do Bayern de Munique Fecha aspas Essas foram as palavras da Konami em seu site oficial Lembrando que quem queira dar uma olhada em mais detalhes estará aqui no primeiro link na descrição É claro que vamos aguardar né pessoal Só lembrando que na Gamescom eles irão anunciar mais licenças E todos sim estamos esperando as licenças europeias no jogo Eles devem sim anunciar mais quem sabe alguns novos parceiros Das ligas que já temos atualmente licenciadas E se não for sonhar muito quem sabe uma nova liga que possa estar pintando no PES 2020 Qual você apostaria velho? Bom eles disseram sim que irão aproveitar esse evento para liberar Não só as novas ligas porque deve contar com muitas novas ligas adicionadas Um ponto que merece sim destaque Que eu vou sim ressaltar aqui para vocês Que todas as ligas que estavam presentes no PES 2019 Prosseguirão para o PES 2020 Ou seja, sem exceção de nenhuma Então eles pegaram as que estavam em 2019 Incluirão no 2020 e ainda acrescentarão mais Porém ainda não sabemos quais ligas serão essas Eles devem sim fazer o anúncio oficial dia 20 de agosto Fora isso pessoal eles também irão falar um pouco mais sobre o novo modo MyClub Que sim é um modo que já está presente em algumas versões no PES E segundo eles é o modo principal do game E sim eles revelaram tudo sobre o modo Já falaram tudo sobre a Master League e também sobre o Rumo a Estrelato Ou seja, a Master League virá com muitas novidades Virá um modo totalmente renovado E o Rumo a Estrelato não terá nada Então sim só não sabemos ainda sobre o próprio modo do MyClub Que deve sim receber mais anúncios ainda nesse evento Então teremos quem sabe um trailer Onde eles liberarão todas as novidades do modo Eu estou muito ansioso por isso Porque prometem eles que terá um modo inovador E fora isso eles também disseram pessoal Que irão falar um pouquinho mais sobre o novo modo Match Day O novo modo Match Day né pessoal Que é aquele novo modo que nós não conseguimos entender muito bem Como é que ele irá funcionar Porque lá no dia 13 de junho Quando o anúncio oficial do jogo ocorreu Eu trouxe um vídeo próximo a essa data Fazendo sim a análise De todos os pontos que eles foram liberando lá no site De todas as novidades oficiais que estavam lá presentes no site da Konami E sim, nós fizemos um vídeo falando sobre esse novo modo A explicação estava meio vaga Eu não sei se é por causa da linguagem Da tradução que ficou em português de português Nós não podemos entender muitas coisas De como é que ele vai funcionar na prática Ou realmente eles não esclareceram mais detalhes quanto ao assunto Você pode perceber que eles disseram sim pessoal Que os jogadores também terão a chance De participar de uma competição exclusiva da Gamescom Em uma área dedicada da Match Day E também poderão ser jogáveis O Schalke 04 e o Bayern de Múnich Que obviamente são os times do país São os times da Alemanha E apoiar a sua equipe para tornar o vencedor diário Eles falaram sim que podem render prêmios Como bilhetes VIPs para os jogos Em casa do Bayern e também do Schalke 04 Pessoal, isso é muito da hora Porque se você comparecer ao evento Você terá a chance de conseguir ingressos para as suas partidas Isso é muito da hora, mano Muito bacana Então, eles não explicaram muito bem Como é que funciona o modo Match Day Mas teremos mais detalhes Liberado no dia 20 de agosto agora Não só no dia 20 Mas em todo o evento que estará ocorrendo nos seus próximos dias Então é isso basicamente que deve acontecer Eu acredito que não tenha outras coisas que eles devem revelar Tudo nós já sabemos basicamente como é que vai funcionar As únicas coisas que ficaram meio vagas Meio dúvidas por dentro disso tudo Foi sim o MyClub Que eles não falaram nada sobre esse modo ainda Muitas pessoas chegaram a falar que não teria nada Mas calma, galera Que eles falaram sobre esse modo só na Gamescom As próprias licenças Que ainda não foram liberadas muitas coisas Não, como assim não foi, Manoel? Bom, pessoal Eu digo em questão de ligas Porque recebemos muitos novos times Isso é interessantíssimo Mas quantas ligas Eles ainda não falaram sobre o assunto E também nem sobre o novo modo Match Day Eles não se especificaram mais Não se aprofundaram mais Para falar sobre como ele vai funcionar Acredito que todo o resto do jogo Todo o resto mesmo Partidas, novidades do gameplay Master League Mas sei lá Eu acredito que eles já esclareceram exatamente tudo Então eu acho que dia 20 mesmo Teremos uma revelação completa do jogo Lembrando que eles disseram sim, pessoal Que em comparecer ao evento Vocês poderão sim jogar a versão completa do PES, cara Como assim, Manoel? Assim? Lá estará a versão completa com Master League Com o Homem Estrelato Com todos os times disponíveis Todos os times de todas as ligas Estarão lá presentes Então sim Quem é comparecer a Gamescom Acho difícil algum de vocês comparecerem Mas caso alguém viaje para a Alemanha Caso alguém vai lá e visite o evento Deixe aqui nos comentários Que eu quero saber, cara Porque sim Vocês poderão sim testar gratuitamente lá Vocês vão chegar no evento Vocês terão lá Várias TVzinhas Para conseguirem testar O PES 2020 Completinho, mano Vocês poderão jogar Master League Quem sabe O Homem Estrelato Poderão jogar alguns modos É claro que o Eduk não terá realmente A versão final A versão que todos nós receberemos Porque mais alguns ajustes Serão feitos principalmente no Day One Que é o dia do lançamento Que eles fazem sim uma Que eles fazem sim Uma atualização Onde corrigem todos os problemas Que estavam sim Naquela versão definitiva Então acredito que não será realmente A versão final Que todos nós compraremos Mas será uma versão completa Com todos os seus modos disponíveis Então isso é bem legal E bem interessante Bom pessoal Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Se deixe o seu like E também se inscreve no canal Para não perder mais nenhuma informação Espero que vocês tenham curtido Todas essas informações Sobre a Gamescom Que estará rolando Nos próximos dias Eu fico por aqui pessoal Até a próxima E falou